Ouvir eu parar de agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Trarei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, ouvir eu parava agora Meu coração entrou e alerta, ficou exato Essa foi o coração Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria tempos parado Desde que eu tô cansado, Jesus agradece Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado É por causa dele que eu não parei Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado